Escuta, meu amigo, vou te contar Foi naquela seresta, de família modesta Toda tradicional Agora se coloque no meu lugar Você nem imagina, aquela amiga menina É de arrasar, ela toda encherida Foi mulher atrevida, seu vestido colado Com tudo em cima, o batom carminado E o cabelo assanhado, me fez delirar Entenda, pense, não deixei passar Tudo inusitado Algo inesperado, impossível evitar É fato, caso de arrepiar Eu fiquei acuado, bobo e dominado Não saí do lugar Ela me atacou Feito louca varrida Logo se mostrou Bem descontraída No elevador Tudo começou Foi um frenesi Foi um sobe e desce Cheio de magia Nem deu pra pensar Naquela euforia Quando dei por mim Era de manhã Veio um novo dia Entenda, pense, não deixei passar Tudo inusitado Algo inesperado, impossível evitar É fato, caso de arrepiar Eu fiquei acuado, bobo e dominado Não saí do lugar Ela se revelou, mulher decidida Me botou no bolso, fez o que eu queria O elevador O elevador Se descontrolou Cada um por si Foi um sobe e desce Aquela energia Nem deu pra pensar No que acontecia Ela confessou Tudo desejou E se permitia Foi um sobe e desce Aquele elevador Se fosse falar Se a senhora cortaria Quando dei por mim Era de manhã Veio um novo dia Quando dei por mim Era de manhã Veio um novo dia Quando dei por mim Era de manhã Veio um novo dia Para de onde? Para de onde? Para de onde? Para de onde? Quando dei por mim Pra de onde? Era de manhã Para de onde? Por que eu não me pegue? Não me pegue, eu não me pegue